E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 clubes de UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga o centroavante Wellington que foi contratado pelo Botafogo que teve passagem pelo Flamengo, pertencia ao Juventude e agora será jogador do Botafogo jogador que não chega para o profissional a princípio, chega para jogar no sub-20 do Botafogo e que obviamente se for bem, se destacar, vai ganhar oportunidades no profissional como qualquer outro jogador Mas no vídeo de hoje vamos entender o porquê que o Botafogo fez essa contratação ver alguns lances dele, características desse jogador, como ele joga, estilo de jogo e tudo mais Beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar esse nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível, beleza? E vai fazer sua aposta nesses jogos de meio de semana, sexta-feira já tem um jogo da seleção brasileira aposte sempre pela PagBet no primeiro link do comentário fixado Na PagBet você recebe falou que você ganha aposta, sem nenhuma complicação Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro Show? Bora para o vídeo Vamos ver então alguns lances do atacante Wellington Jogador de 1,87m de altura Que estava no Flamengo, inclusive ficou dois jogos no banco de reservas do Flamengo Recentemente Mas não entrou em nenhum desses jogos O Flamengo avaliou Que não valeria a pena fazer o investimento de comprar ele Que seria algo ali Na casa de um milhão Ele agora é jogador do Botafogo Começa aí com gols interessantes De canhota Bonito gol Quando você contrata um jogador assim Você sabe que pode dar certo e pode dar errado Mas é uma aposta que o Botafogo está fazendo de um baixo investimento, né? A tentativa dele de gol ali de bicicleta A bola pegou na trave, não entrou Aqui são alguns lances dele jogando pelo Juventude Faz o passe Consegue cortar bem a marcação Protege bem a bola Conduz para o campo de ataque Puxando o contra-ataque Boa jogada ali dele Consegue dar um chapéuzinho bonito para cima do marcador No lance ele protege a bola Tenta usar a boa estatura Consegue ganhar Briga, fica com ela Faz o passe um pouquinho mais atrás Aqui ele sai da referência Recebe a bola Gira muito bem A gente já percebe ele trabalhando muito bem com a perna esquerda, hein? Uma boa habilidade até para centroavante com a perna esquerda Limpando a jogada Conseguindo conduzir ela próxima ao corpo Aí a finalização só tirando do goleiro Dando aquela chapadinha, né? E a gente percebe que é um jogador Que apesar de ser alto, né? Com 1,87m Sai bastante da área Trabalha fora dela Busca fazer esses pivôs curtos Ó, mais uma vez Protege a bola E já dá de primeiro passe Boa jogada inteligente ali Aí ele recebe o passo Vamos ver como é que ele vai concluir a jogada Toca para o companheiro Não foi fominha de buscar a finalização Agora ele afastando de cabeça Na fase defensiva Fez um Um corte ali que centroavante precisa fazer Sempre marca ali no primeiro pau Ganhou o pé de ferro Protege a bola Faz o passo mais atrás Mais um bom pivô dele aí De cabeça Escorando a bola Para o time Mantendo a posse E aí dentro da área Eu estava sentindo um pouco de falta Esses lances dentro da área Ele conseguiu o cabeceio Mas não conseguiu colocar Força e precisão no lance E também me parece ser um jogador De uma boa velocidade Ele é um jogador De boa habilidade técnica também Para que ele consiga Dar a caneta ali Aproximado do adversário Bonito gol Dominou no peito Girou Entendeu o espaço onde estava Viu que não tinha ninguém Atrás dele Deu tempo de girar Bater e finalizar E marcou O gol Briga Mais uma bola dele aí Brigada Sobrou e quase Saiu o gol Para o Juventude Bom lance Ótimo lance Conseguiu deixar Uns quatro marcadores Para trás Protegeu bem E conseguiu conduzir A bola Com espaço às costas Boa jogada Aí buscou Um bom passo também Boa visão de jogo Onde o companheiro Estava livre Jogador interessante Rapaziada É Como eu falei No início do vídeo É uma aposta Pode dar certo Pode dar errado Mas se der certo O Botafogo Foi mais uma vez Muito bem No trabalho de scout O jogador Que chega Um custo muito baixo Para o que pode apresentar É um jogador Que provavelmente Já evoluiu Em relação a esse vídeo Aqui Esse vídeo Aqui são Lances dele De 2022 Estamos em 2024 Mais ou menos Em dois anos De diferença Então ele pode ter tido Uma evolução também Encontrei lances Mais recentes Do jogador Mas aqui Dá para a gente Entender um pouco Do estilo de jogo Características Principais dele Mais uma vez Consegue proteger Muito bem A bola E gira Ali para cima Da marcação Ganhei o lance Tentou dar o tapa A frente Mas era muito difícil Né Agora brigando Na defesa Vamos ver se ele vai conseguir Escorar Conseguiu Boa Manteve a posse de bola Para o time Agora na pressão alta Marcando Chegou firme Ali de carrinho Tirando espaço Do adversário E foi isso rapaz A decisão Os lances Do atacante Wellington Jogador Que chega Para reforçar O Botafogo A princípio Não chega Para o profissional Mas pode ser Que no futuro Bem próximo Esteja Nos profissionais Se ele for bem Beleza Se curtiu o vídeo De hoje Explode o botão Do like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu ficando nessa Abração do Francesco É nóis E fui E ativa o sininho Pois the Obrigado.